Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje é o terceiro vídeo da série de 7 vídeos que vou postar para vocês. E hoje eu vou trazer informações sobre o Dezecube 550 com a tecnologia Wi-Fi. Ele possui o que há de mais moderno no mercado em relação à tecnologia e design. Ele é a melhor opção para a automatização de pequenos condomínios e portões residenciais. Com tecnologia avançada, através do aplicativo Contato, você consegue abrir e fechar o seu portão. O aplicativo é super simples de utilizar. E sabe o que é mais legal? É que ele mostra o histórico de abertura e fechamento do seu portão. Ele conta com diversas características para facilitar e agilizar a instalação. O Dezecube já possui a placa Agility, que tem diversas configurações. Esses são os botões de configuração de gravar, força, rampa de abertura e fechamento, e também possui módulos de relays de trava, luz de garagem e o PROG. E também possui bornes para fotocélula TX e RX. Outra coisa legal é que com o Jumper FR, você pode inverter a abertura e fechamento do seu portão. E esse é o contato Wi-Fi. Ele já vem conectado ao Dezecube, mas você também pode adquirir ela separadamente e utilizar em qualquer outro motor PPA. O Dezecube suporta um portão de até 550 kg, ele tem 13 segundos de abertura, 40 ciclos hora e ainda suporta 256 controles. E se você gostou desse vídeo e quer mais informações sobre automatizadores da marca PPA ou de outros produtos, é só entrar em contato comigo. Meu nome é Isabelle e eu sou consultora de vendas do Shopping da Segurança. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo,